Arthur Igreja está com a gente, é o titular das segundas-feiras do time do estúdio e sempre com informações atualizadas, na velocidade da tecnologia. Nós falamos do Netflix há algum tempo atrás e pouco tempo atrás, vamos colocar um mês mais ou menos, Arthur, e a situação piora ainda mais para a gigante do serviço de streaming. O que está acontecendo com a Netflix, Arthur? Boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN Campinas. Então, saiu um estudo interessantíssimo, tentando destrinchar como está a opinião dos assinantes. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos e ela mostra vários ângulos a respeito dessa relação que as pessoas têm hoje com os serviços de assinatura, de streaming. Então, o que a pesquisa mostrou foi o seguinte, quando o assunto é satisfação de uma forma ampla, a Netflix ainda está em segundo lugar, ela está atrás da HBO, que é a principal competidora dela, né? E aí, a pesquisa foi entrando nesses detalhes, pedindo qualidade do conteúdo. Aí a Netflix já fica em terceiro lugar, então mostrando, principalmente comparando com os anos anteriores, que as pessoas não estão tão satisfeitas assim. E aí, a pergunta fundamental foi o seguinte, a percepção de qualidade por quanto a pessoa paga. E aí, uma coisa surpreendente foi, a Netflix ficou em último lugar. Então, quando a pergunta é, olha, não só a qualidade da plataforma, da navegação, e não só a qualidade do conteúdo em si, mas pelo que você está pagando, você acha que você está recebendo conteúdo, plataforma, uma experiência bacana, e aí a Netflix ficou em último lugar. Então, isso acende uma luz amarela aí, né, de preocupação. E aí, para a gente entender essa pergunta desse custo-benefício, né, se está valendo a pena assinar, eles perguntaram, o que faz uma pessoa cancelar a assinatura da Netflix? Disparado, em primeiro lugar, foi as crescentes subidas no preço da assinatura. Então, essas subidas, normalmente, elas não são tão grandes, não tem um salto tão grande, né, e é claro, nós temos que lembrar que o mundo está vivendo um processo inflacionário bastante pesado, mas o fato é que as assinaturas começam a pesar no bolso das pessoas. Se no passado, nós tínhamos basicamente só a Netflix, e a comparação era com as TVs por assinatura, as pessoas se deram conta que agora, para elas terem um catálogo completo, ela precisa ter duas, três assinaturas. Então, isso vai pesando, e ela tem que fazer uma escolha com qual ela vai ficar. E aí é que vem a notícia boa, mas também tem um ponto de alerta. Quando a pergunta é, se você pudesse manter só um serviço por assinatura, qual você manteria? A Netflix ainda é a primeira colocada, então, só que qual que é o ponto de alerta? Esse índice caiu 10% em relação ao ano passado. Traduzindo, somando tudo que eu falei aqui, o que está acontecendo? Mais competição, os consumidores com o bolso mais curto, e a satisfação com o conteúdo em si caindo. E aí tem algumas hipóteses, tem alguns especialistas falando que a plataforma está dependendo cada vez mais desses grandes sucessos que engajam as redes sociais, principalmente, como é o caso de Stranger Things, como é o caso do Round 6, que foi um sucesso enorme, como foi o gambito da rainha também, mas que, na média, se ela não acertar essas grandes tacadas, as pessoas estão menos satisfeitas, elas estão querendo mais. E aí a minha análise pessoal é que isso também tem muito a ver com programação ao vivo. A Netflix nunca investiu nisso, outras plataformas já têm esporte ao vivo, já têm campeonatos exclusivos, e além disso, as outras plataformas, elas montaram alguns combos muito inteligentes. Então, por exemplo, se a pessoa tem Amazon Prime, que é uma concorrente importante, para ela ter uma entrega mais rápida, o pacote de streaming está embutido. Então, traduzindo, a pessoa acha que está pagando para ter entrega mais rápida, só que junto nesse combo, ela está pagando o serviço por streaming. Então, é um combo aí, mais ou menos como muita gente que ainda está pagando um telefone fixo e mal usa ele, está entendendo? Então, é interessante notar essa dinâmica toda. Minha conclusão é a seguinte, a coisa está ficando mais apertada para a Netflix. Passou o tempo em que ela navegava, que ela surfava nesse mar do streaming quase que sozinha. E mais do que isso, né, Arthur? Além de subir o preço, que é mais alto que dos outros streamings, e não tem esse combo, como você disse aí, das transmissões ao vivo, acabou também com a possibilidade de as famílias poderem ter o Netflix. Um em Campinas, o outro em São Paulo, o outro em outro lugar. Isso não pode mais também. A Netflix cortou isso achando que cada um faria assinatura, né? Pelo menos na pesquisa de opinião vai perder, claro. Você não tem a dúvida. Isso foi um fator grande. A empresa, inclusive, ela identificou isso, né? Que as pessoas compartilham senha. Então, vamos falar a verdade aqui. Muita gente faz isso, né? E aí, se alguém estiver pensando, poxa, mas isso aí é o jeitinho brasileiro. Não. Os países campeões em compartilhamento de senha são Inglaterra e Estados Unidos. Então, as pessoas não são bobas. Elas sabem que é o seguinte, peraí, eu estou assinando um pacote que tem direito a três streamings simultâneos, eu estou pagando isso, eu quero usar. Então, quando ela começou a arrochar essa regra de as três pessoas, elas têm que ser monitoradas pela localização do celular, e eu tenho que ter certeza que elas estão debaixo do mesmo teto, isso deixou de ser conveniente para algumas famílias, né? Então, o que começou a acontecer é que a plataforma fez alguns testes, notoriamente, no Peru, na Costa Rica e também no Chile, cortando, derrubando esses acessos ou até mesmo bloqueando a conta do assinante. O que aconteceu? Uma taxa de cancelamento sem precedentes. Então, o que os assinantes começaram a questionar foi o seguinte, peraí, se a regra é três acessos simultâneos, por que a pessoa não pode acessar isso de outro lugar, né? Então, é isso, e as pessoas, de fato, não gostaram nada, nada desses bloqueios e dessas suspensões de acesso. Então, o cenário está ficando mais competitivo. É, vai ter que se reinventar. Arthur Igreja, grande abraço para você, até segunda-feira que vem. Abraço, boa semana. 3h51.